Não tenho lugar, não tenho paisagem Eu menos tenho patria Com meus dedos faço o fogo E com meu coração te canto As cordas do meu coração choram Nasci no amor, nasci no amor Não tenho lugar, não tenho paisagem Eu menos tenho patria Nasci no amor, nasci no amor Ai, quando cantai com tus dolores Nuestras mujeres te chisas Eu menos tenho patria 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 Eu menos tenho patria